Salve família, tudo bem com vocês? Voltamos aí pra mais um vídeo. Fazia um bom tempo que eu não vim aqui gravar um vídeo pra vocês, mas essa é uma ocasião especial, é algo que eu peço pro jogo, pro Pokémon Unite já há algum tempo, então é bem legal ver isso sendo anunciado pra chegar no game em breve. Então, como você deve ter visto aí pelo título, o draft na ranqueada foi confirmado pela desenvolvedora, mas esse vídeo vai cobrir algumas outras coisas, então separa alguma coisa pra comer aí, pega algo pra beber e vem comigo que a gente vai ver as próximas novidades aí do Pokémon Unite, beleza? Vambora! Então, vamos lá, quem me segue no Twitter já deve ter visto, já deve ter visto o quão empolgado eu fiquei com essa notícia, né? Basicamente, quem tem me acompanhado aí tanto na Twitch ou no YouTube com as lives, sabe que essa season eu tô jogando só solo QE, e cara, draft é uma parada que a gente já queria no jogo já há algum tempo, né? Principalmente pra mim, que vim do League of Legends, e tipo, o draft já foi implementado há anos lá, né? A maioria dos MOBAs, ou até Hero Shooters, como o Paladins, que eu jogava, já tinha draft pra partidas ranqueadas, né? Então, assim, a primeira coisa é que a gente quer passar pra vocês, né? Que eu quero passar pra vocês. Tem muitas pessoas que nem sabem o que é o draft ainda, porque jogam só na ranqueada, então não tem ideia do que é. Então, a primeira pergunta desse vídeo a se responder é o que é o draft, né? O que é isso? O draft seria, assim, a tradução dele pro brasileiro, a maioria das pessoas colocam ele como escolha alternada, né? O que que é a escolha alternada? Basicamente, um time vai fazer a escolha de um Pokémon que vai ser utilizado naquela partida, e aí alterna, e o time adversário vai escolher um ou dois Pokémons, né? De acordo com como o draft for funcionar. Aqui no Unite é assim, o primeiro time pega o primeiro, aí o segundo time pega o segundo e o terceiro, aí o primeiro time pega agora o quarto e o quinto Pokémon, e vai alternando, assim, a forma como as pessoas escolhem seus Pokémon, tá? Qual o impacto disso, basicamente, né? Se a gente for considerar só a escolha alternada, né? Basicamente, o primeiro e maior impacto é que não tem mais partida espelhada com isso. Ou seja, você não vai ter uma partida que eu vou lá pegar um Pikachu, e aí o time adversário vai ter um Pikachu também. Por quê? Porque eu já peguei o Pikachu, então eles não podem pegar o mesmo Pokémon, eles vão ter que alternar. Beleza? O segundo impacto de alternar, né? O que que isso causa de impacto na escolha dos Pokémon? Como eu vi que o time adversário, por exemplo, pegou um Pikachu, aí eu falo, pô, eu tenho aquela, sei lá, um boneco com mais range que o Pikachu aí, um Mew, né? Eu tenho um Mew, eu gosto de jogar de Mew contra Pikachu, então vou escolher o Mew aqui na minha vez, de escolher meu Pokémon, tá? Isso já é um impacto muito, muito legal também, porque gera essa, eu não quero dizer competitividade numa solo queue, né? Mas gera esses parâmetros que fazem com que cada partida seja única, e de acordo com a escolha das pessoas, né? Se as pessoas usarem isso da forma ideal, né? Ou da forma correta, ou... É claro, como é solo queue, ninguém vai estar controlando ninguém, mas ali no voice, né, que tem no game, você consegue falar, você consegue sugerir, você consegue ver como que cada time vai funcionar, qual estratégia cada time vai estar usando pra cada partida. Então, isso daí é uma parada que mexe muito com o game, sabe? Então, o draft basicamente é isso. E além disso, né, no draft tem o banimento. Então, cada time vai poder escolher inicialmente um ban, né? Então, vamos supor que algum boneco tá muito, muito forte, exemplo, o Mimikyu e esse patch, né? Então, o Mimikyu tá muito forte, eu odeio jogar contra, na minha live vocês sabem o quanto esse boneco tem me irritado essa semana. Então, assim, eu se fosse jogar um draft hoje, eu baniria o Mimikyu toda partida, porque é um boneco que eu não gosto de jogar porque tá muito forte, eu não gosto de jogar com um boneco que tá completamente desbalanceado. Então, eu prefiro simplesmente banir ele. Então, naquela partida, nem o meu time, nem o time adversário vai poder estar usando o Mimikyu, beleza? Então, se a gente for mais adentro aqui e olhar o documento, a gente vai ver agora algumas das mudanças, tá? Eu sei que isso que eu tô falando pode parecer muita coisa, pode espantar as pessoas a princípio. Assim como toda mudança, né? Tudo que muda, quando o mapa mudou, muitas pessoas falaram, ah, ficou muito pior, ficou muito mais difícil. Outras já, né? Encararam de outra forma, pô, ficou muito mais divertido. Ou ainda é cedo pra eu dar a minha opinião, deixa eu jogar um pouco mais pra gente analisar, né? Mas, tipo assim, como o draft já é uma mecânica que existe em diversos outros mobas, eu posso falar com propriedade pra vocês de que é uma mudança boa pro jogo, tá? Vai espantar, vai assustar no começo, vai gerar briga também nos drafts, porque, vamos supor, eu falei que vou banir o Mimikyu, às vezes tem um cara no meu time que queria jogar de Mimikyu, e aí o cara vai ficar chateado porque o Mimikyu, sabe? Esse tipo de coisa acontece, cara. Mas, assim, se a gente for ver, né, o quadro maior ali, é uma coisa que vai agregar muito no nosso jogo, cara. Vai deixar, vai abrir olhos pra outras pessoas que jogam competitivamente, que jogam outros mobas já, que tem o draft, a olhar pra esse jogo de novo e falar, opa, tá virando um moba de verdade, sabe? Esse jogo realmente tá caminhando, tá evoluindo, sabe? Então, isso ajuda marcas a entrarem no jogo, mais dinheiro a ser investido no jogo, mais torneios a acontecerem no jogo, né, tipo o InterTournament que só rola lá fora, ajuda ele a vir pra cá também. Então, gera muita coisa boa pro nosso jogo, sabe? Além de que, né, a solo queue fica mais competitiva, fica mais disputada, sabe? Tem aquele fator, por mais que algumas pessoas joguem ranqueada só pra divertir, a ranqueada é pra definir seu ranking, é pra ser uma parada com o intuito de ser mais competitiva. Quem gosta de se divertir também tem a opção de jogar ali o normal game, né? E aí vai entrar o outro fator que eu quero falar aqui pra vocês, né? É abrindo a carta aqui do desenvolvedor, né? Então, a mensagem do produtor é que foi feita essa carta dia 1º de dezembro, tá? E a gente tá gravando esse vídeo no dia 2, tá? Então, basicamente o que ele diz, né? Saudações treinadores, com 2013 chegando ao fim e 2024, a apenas algumas semanas de distância, temos algumas atualizações futuras para Pokémon Unite, que estamos animados para compartilhar com você. Ao longo dos próximos meses, faremos várias mudanças centradas no equilíbrio geral do jogo e na experiência do jogo. Isso aqui é bem legal. Para manter o equilíbrio nas Unite Battles, continuaremos a ajustar o equilíbrio dos Pokémon, bem como introduzir várias medidas no sistema de partidas ranqueadas. Essas medidas incluirão algumas mudanças experimentais temporárias, tá? Então, eles vão testar, se der certo eles mantêm, se o feedback for ruim eles retornam ou remanejam de alguma forma que fique bom para quem joga, certo? Estamos observando as reações dos jogadores, bem como seu impacto geral no jogo e um esforço contínuo para melhorar o equilíbrio do jogo, tá? Então, antes de eu ler essas partes aqui, eu quero mostrar primeiro a escolha de draft, que é a parte que eu gostei mais aqui nessas mudanças, mas a gente vai ler aqui as licenças EX e os itens sentidos adicionais também, tá? Então, a gente vai começar aqui pela escolha de draft nas ranqueadas, tá? Na temporada 18 ranqueada, a partir do dia 27 de fevereiro. Essa é a parte que deixa a gente um pouquinho triste ali, né? Porque o draft, como eu disse, é uma coisa que a gente já pede há tempos, porque já tá no jogo, já tá nos torneios funcionando, mas não tava ativo nas ranqueadas, né? Então, já tá existente e vai demorar mais um pouco ainda, mas é aquela coisa, né? Tipo, a gente já esperou tanto tempo, esperar mais aqui dois meses, eu acho que tranquilo. É legal porque é uma parada pra gente, tipo, caraca, sabe? Tem coisa legal vindo. Então, isso aqui não me entristece tanto, igual eu vi que deixou algumas pessoas um pouco mais pra baixo, né? As batalhas de escolha de draft serão introduzidas. As batalhas de escolha de draft permitirão que ambas as equipes votem um Pokémon para banir de jogar. Depois que ambas as equipes selecionam um Pokémon para banir, os jogadores se revezam na escolha de seus Pokémon sem escolher nenhum Pokémon mais de uma vez, ou seja, não terá mais Pokémon repetidos, independente de qual equipe o escolheu. Essas batalhas de escolha de draft serão as mesmas que são usadas no torneio que antecedem o Campeonato Mundial de Pokémon, mas estamos considerando maneiras de mudar o formato para se adequar melhor às partidas ranqueadas, sem necessariamente aderir às mesmas regras, tá? Então isso aqui é muito legal. Eles disseram basicamente que vão usar, vão implementar inicialmente o que tem já existente nos torneios, mas que pode ter algum reajuste ali para se adequar melhor às partidas ranqueadas, né? Por que isso? Porque, por exemplo, uma partida agora, atualmente no Unite, ela inicia muito rápido, né? Porque você tem lá 15 segundos para aceitar a partida, depois 1 minuto para escolher seu Pok, e aí entra. Então escolha alternada aumenta um pouco o tempo que leva para uma partida iniciar. Então vai demorar um pouquinho mais para cada partida iniciar, tá? Por quê? Porque tem o tempo lá, vai ter, sei lá, vamos supor, 15 segundos para cada pessoa escolher um Pokémon, 15 segundos para banir, sabe? Então tem as animações ali, eu não sei como é que vai ser feito, então demora um pouquinho mais para iniciar. Esse seria um exemplo de alguma coisa que eles podem, tipo, ah, em vez de 15 segundos, vamos pôr 10 para as pessoas escolherem, para iniciar um pouquinho mais rápido, né? Porque você tira 5 segundos de cada um dos 10 jogadores, pô, já tirou 100 segundos ali, então já tem um tempo menor ali, vai iniciar um pouquinho mais rápido, mas também, né, consequentemente, as pessoas vão ter que ser mais ligeiras ali para escolher seu Pokémon. Certo? Eu falei 100 segundos, desconsidera. É, eu sou de humanos. Vamos lá, é, cara. O que mais? Onde a gente parou aqui? Essas escolhas de drives são considerando fitados, tá? A gente parou aqui, né? Tá. Sem necessariamente aderir as mesmas regras. Além disso, embora estejamos visando jogadores de Master Rank, essa é a parte que eu queria focar. Eu sei que tem muita gente que me assiste e ainda não está no Master Rank, eu não consegue chegar no Master Rank. Então, tipo assim, essa daqui é uma parada que é para ser mais competitiva para as pessoas que estão buscando o ranking nas ranqueadas, né? As pessoas que estão investindo tempo no game ali, nas ranqueadas, para ter um jogo mais competitivo, sabe? Para o jogo filtrar as pessoas que estão jogando em um nível um pouco maior, né? Das outras pessoas. Então, inicialmente, o draft só vai estar no Master Rank. É assim no Rock, é assim no Paladins, tá? Então, funciona de uma forma inteligente, tá, Cheque? Então, até você chegar no Master ali, que são as partidas, às vezes, um pouco mais fáceis para as pessoas que já são do Master Rank, né? Ou já foram na sessão passada. Então, é uma parada que vai ser um pouco mais ágil, sabe? Então, ela tende a ser mais tranquila, essa parte. Então, as pessoas que ficarem ali abaixo do Master Rank nem vão se preocupar em jogar o draft. Então, não se espantem, tá? Isso daqui é mudança para quem entrar no Master Rank. E eu sei que o pessoal que está no Master Rank está bem empolgado com isso também. Ainda estamos considerando as fileiras afetadas e o formato dessa edição temporária, tá? Então, eles vão testar. Se o feedback for positivo, vão manter. E, talvez, considerar implementar para os elos mais baixos. Ou, talvez, implementar elos acima do Master Rank. Ou elos entre o Master Rank e os outros elos, né? Para, tipo, assim, ser uma parada realmente para o pessoal mais competitivo ali que joga no game, né? Que gosta ali da competição, que gosta desse balanceamento novo que vai ser implementado, tá? Então, além das mudanças do draft, né? Eles anunciaram o que é uma mudança muito, muito grande aqui para o jogo, que são as licenças EX. O Elchie Quive já tinha vazado um pouco dessas licenças. E eu confesso que eu não gosto muito dessa ideia. Eu não gosto muito dessa ideia. Eu vou ler ela e vou explicar o motivo para vocês. Ele diz aqui que as licenças EX são uma nova classificação para algumas licenças UNITE. Licenças UNITE são os personagens, né? Os pokémons que você joga. De pokémons existentes e talvez futuras. De pokémons que vierem a ser lançados também. Embora isso não mude o nível de poder desses pokémons específicos. Eles tentam deixar isso claro, mas eu vou falar para vocês que esse é um dos meus medos. Nos permitirá promulgar regulamentos especiais em partidas ranqueadas. Em que um ou mais jogadores de nível Master, também uma mudança para quem está no Master Ranking, estejam participando. A partir do dia 5 de dezembro de 2023. Então, essa é uma mudança que vai entrar antes. Já vai entrar daqui 3 dias, basicamente. Que é o próximo pet que vai ser lançado. Vale lembrar que esse pet também vai ser lançado do novo pokémon, né? Que é o Miaus Karada. Adicionaremos a classificação de licença EX. Além disso, vamos reclassificar os seguintes pokémons para usar as licença EX. Aí ele fala aqui do Zacian, do Mewtwo X e do Mewtwo Y. Esses vão ser os primeiros pokémons que vão ser classificados como licença EX. Aí o que ele diz? Na temporada 17, ranqueada a partir do dia 17 de janeiro. Então, esses pokémons vão ser classificados como EX. Mas só a partir do dia 16 de janeiro vai ser implementada essa nova funcionalidade. Que ele diz que o uso de licença EX, incluindo os 3 pokémons listados acima, em cada equipe será proibido. Ou seja, a partir do dia 16 de janeiro, Zacian e Mewtwo não vão ser mais permitidos em ranqueadas. Você não vai mais poder usar esses pokémons. Cara, eu sou um cara que gosta muito do Zacian, mas eu sei o potencial do boneco. Esse boneco tá completamente quebrado, tá? Ele é muito, muito forte. É um dos top picks aí no competitivo. E quem joga bem com esse boneco na ranqueada, no Duo Kiwi, quando tem um suporte junto com ele, cara, estraga o jogo. Esse boneco é absurdo, tá muito, muito forte. O Mewtwo X tá forte também, mas não tanto quanto o Zacian. E o Y caiu bastante, mas ainda é um pick muito, muito forte também. Os regulamentos mudaram um para cada série. Essa é uma parte importante. Isso daqui, eles estão tentando ir pra um lado que o pokémon RPG vai já há alguns anos, tá? Que é o quê? O pokémon RPG, basicamente, por exemplo, saiu lá uma Pokédex nova. Uma região nova. As pessoas jogam primeiro só com os pokémons novos. O último exemplo é o Scarlet Violet que saiu. Aí eles implementaram lá os pokémons Paradoxo, né? A primeira temporada de ranqueada não permitiu os pokémons Paradoxo. Então você não podia usar aqueles pokémons. Você só podia usar os pokémons novos que foram lançados. Mas os Paradoxos, que eram, tipo... 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 Se inscreva no canal. 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 E comenta para mim. O que vocês acharam. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Zassian. Se inscreva no canal. O próximo vídeo.